Olá gente, mãe linda, fantástica, maravilhosa! Espero que esteja tido bem com vocês, que vocês tenham passado um excelente Natal junto às pessoas que vocês mais amam, com muita paz, muita alegria, muito amor desejo-vos muita saúde antes de mais, eu quero saber qual foi a prenda que vocês mais adoraram que vocês mais piraram, que receberam este Natal deixem-me aqui abaixo nos comentários e eu trago-vos um vídeo a mostrar as minhas prendinhas de Natal porque eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito e também é bom partilhar algumas coisinhas porque algumas das coisinhas que eu vou mostrar aqui foram ofertas de mim para mim, portanto ainda podem encontrar A primeira coisinha que eu vou começar por mostrar a vocês foi um secador de cabelo que eu estava à procura e uma coisinha que fosse assim melhorzinha e que não queimasse tanto o cabelo eu vou-vos confessar que eu não percebo lá muito de potências nem nada disso mas eu sei que queria um que tivesse assim o bico mais fino e então encontrei este aqui da marca Salon Expert da Imtec, que é este aqui, que ele tem mesmo o bico assim superfim ele tem apenas duas velocidades aqui controla a temperatura e tem o botãozinho do frio eu já usei, eu tenho gostado bastante dele usei-lhe tipo uma vez, não é? então eu já usei uma vez, eu gostei bastante dele ele, apesar de só ter dois níveis de jato ele seca-me muito bem o cabelo, portanto comprei esta aqui comprei uma oferta, digamos assim na Rádio Popular e ele traz um difusor, portanto a caixinha dele é esta aqui depois eu recebi mais uma bolsa, vocês, eu adoro malas esta aqui é assim tipo mega simples foi a oferta da minha mãe então, ela é assim pequena, tem o tamanho ideal nem é muito grande, nem é muito pequenina portanto, tem essa alcinha aqui dentro tem mais uma ou outra que vocês podem usar tipo, mais comprida ela tem bastante espaço ainda tem um fechozinho aqui atrás ela tem esse toque assim meio metalizado uma coisa assim, estão os meus reflexos que eu achei um miminho depois outra oferta, e esta foi de mim para mim foi quando eu fui à Primark eu encontrei lá um conjunto de pijamas de unicórnio e ele vinha assim, nessa caixinha estão a ver? vinham os pijamas, um caderno e uma canetinha bonitinha eu decidi trazer porque primeiro eu gostei bastante do conjunto em si e também eu andava a procurar um caderno assim bonitinho e de uma canetinha bonitinha e vinha o pack e então eu disse isto foi um sinal tens que levar contigo e então eu trouxe para mim e trouxe para a minha cunhada depois outra coisinha que eu recebi e que também achei a coisa mais fofa vocês o eu vou oferecer umas pontifas mas olhem o tamanho delas não são a coisa mais fofa elas são bem quentes super com... elas vêm mais ou menos até à zona do joelho vocês olhem que coisa mais fofa recebi também aqui algumas coisinhas da Oriflom nomeadamente um creme de mãos que por acaso o Hugo já me tinha oferecido no Natal passado que foi esse aqui mas nunca é demais porque ou seja, esse creme aqui da Frosted Berry Cake gente isto tem um cheirinho tão bom tão bom oh my god tenho também o sabonete da mesma linha que ainda não usei gostei de josa para usar não é vocês e também um creme de corpo da Divine esse aqui esse beijãozinho eu perguntei ao Hugo se se ele já tinha comprado a minha oferta de Natal e ele perguntei-me mas o que é que tu queres? o que é que tu queres mais rapariga? eu disse eu quero uma coisa muito simples quero vernizes de gel ok? vou-te dar uma marca Andréia vou-te dizer uma loja e tu vais lá e desenrascas-te e então ele foi a ser bela e ele comprou uns vernizes da marca Andréia alguns tipo bastantes que entretanto a minha amiga Diana ela também ofereceu-me aqui dois vernizes e vou mostrar-te tudo não é? o que eu estou a usar aqui nas unhas vou mostrar esse não ganhou esse aqui que eu estou a usar nas unhas que é digamos que um um burgundy meio castanhado que é o hashtag September Mood que eu acho que é da edição limitada e depois eu gosto é a hashtag Back to Reality deve ser o nome dele deste aqui eu partilhei já há uns tempos quando eu estava a fazer as unhas e eu fiz um um DIY não é um DIY é um tutorial meu Deus a pessoa já não faz vídeos discretos já há bastão de tempo já nem sabe como é que serão mãos queridos lá no Insta e fui fazendo assim o passo a passo e recebi a mensagem de uma menina uma não de duas meninas a perguntar-me se os vernizes de Andréia se eram bons se aguentavam na unha porque não sei quem uma amiga d'álas uma coisa assim tinha comprado e não gostou porque eram muito bastosos mas gente eu não tenho razão de queixa nas minhas unhas eles duram quase 4 semanas 3 a 4 semanas portanto recomendei sim e recomendo a vocês quem quiser pode comprar porque eu tenho gostado mesmo depois eu vou mostrar mais um aqui este aqui é Glitter é o 261 que é mesmo só Glitter depois outra cor e este aqui é da coleção Nordic Collection N6 que era a cor que eu estava nas minhas unhas antes um rouge como vocês estão a ver aqui na tampa aquele rouge meio dark aquela coisa sombria nórdica da mesma coleção mas este aqui é um verde musco não é bem um verde musco é um verde nem sei descrever este aqui é o número 3 mas também é um super bonito é essa cor que vocês estão vendo aqui na tampinha da coleção Cabaret Cabaret eu tenho aqui o CEC2 que é o Glitter com um toque rosado que também era o Glitter que eu estava usando neste dedo aqui muito bonita essa coleção muito bonita mesmo e depois tenho aqui o Base Coat e Top Coat que é um 2 em 1 também da marca Andrea depois outra coisinha que eu comprei de mim para mim foi eu já estava a querer um colete de pelinho há bastante tempo porque eu nunca tinha e eu gosto muito de usar isto no inverno com aquelas camisolas básicas de gola mais altinha com uma calça de ganga com uma saia eu com um vestido eu acho que fica muito bonito e então encontrei este na Bershka e ele estava na promoção ele estava com 30% de desconto e estava a 3 euros e 99 centimos ainda está aqui a etiqueta zé aqui a pessoa embrulhou e me deu debaixo da árvore porque eu sou destas ele é um um castanho tipo um caramelo não é um caramelo ou em dia é esta cor aqui mas ele tem um fino meio rosado ah pá achei a coisa mais linda depois a minha mãe ofereceu-me mais uma básica porque eu pedi foi uma das coisas que eu pedi e atenderam o meu pedido a minha mãe comprou-me esta aqui foi eu que escolhi ele é um é um vermelho esse vermelho tipo sangue estão a ver muito fofinha depois o meu irmão ofereceu-me a namorada dele faz sabonetes artesanais e coisas assim super bonitas vocês se vocês me seguem lá no insta segue-me lá não é aproveita aí a deixa vocês já viram que ela faz estão a ver aqueles sabonetes da luche que tem às vezes vem um bocadinho de ervas coisas mesmo assim artesanais ela faz esse tipo de sabonetes e com formas tem os de rosa tem outros de decoração portanto se alguém tiver interessado que fale comigo ok e ela fez este este aqui é mais decoração com o meu nome para pendurar assim na porta depois que eu não sei se vocês estão a ver mas aqui atrás de mim tem três taquinhos da Kiko e aí vou começar a mostrar a vocês esta eu acho que isso eram aqueles kits de natal que eles fizeram este aqui é da colação Sparkling Holiday Basic Kit que Basic Kit que vem um lip gloss e um top coat Fast and Shine de unhas este esse verniz aqui pessoal não é verniz como aqueles da Andrea portanto não precisa de ir ao forno é um verniz normal ok depois da coleção Dark Treasure desta aqui eu tenho um highlighter e a embalagem dele é esta assim que tem tipo uns glitters da mesma coleção eu tenho aqui isto acho que é um Metal Foil Eyeshadow eu nunca tive nenhuma portanto estou desejosa para testar esta aqui é na cor 06 Taupe Lava Stone vem assim dentro deste potinho ele está meio solto eu acho que é do tempo mas é deste aqui depois por último de maquilhagem tenho mais um daqueles kits este aqui é da Heartic Holiday vem mais um verniz e vem um batom vermelhão fantástico fantástico e por último este aqui é da coleção Gold Waves e é um cream foundation uma agora que eu vi que isto era uma base oh tão fancy olhem vem até com papelinho neste tom aqui vocês não é? obvio e em baixo vem a esponjinha normal tenho aqui mais uns pijaminhas para mostrar e este aqui foi uma oferta do Hugo porque ele sabe que eu adoro essas coisinhas então ele comprou-me mais uns pijaminhas e eu dormi com eles esta noite portanto eu estou a filmar dia 25 mesmo no dia de Natal e então eu dormi com eles vocês ai a coisa mais gostosa mais quentinha vocês não senti calor estavam frio de rachar estavam 13 graus mais ou menos olhem isto da Pantera Corderosa não é que se é uma fofinha vocês adoram a parte de baixo é assim simples e eu gosto quando eles têm esse acabamento aqui em baixo porque ajuda a manter o pijama direitinho lá em baixo depois tenho aqui umas pontifitas mais uma para mostrar a vocês que é a coisa mais fofinha e eu partilhei também lá no Insta ontem vocês completamente em love essas e aquelas outras top para já a parte de baixo dele é um silicone com glitter olhem o glitter e depois unicórnio vocês é um unicórnio alegria da pessoa parece uma criança estão a ver olha que coisa mal fofa ela é tudo fofinho tudo plenho omg a condizer aquilo com as minhas pejaminhas adoro ele também ofereceu-me um pack de meias destas cuties que eu gosto para dormir olhem isto olhem isto depois a mãe do Hugo ofereceu-me um camiseiro da Springfield que eu amei camiseiros vocês já sabem que eu amo de paixão camiseiros adoro adoro mas olhem ai vocês adoro amei este camiseiro até o pormenor nas manguinhas vocês ai adoro a minha cunhada acho que foi a minha cunhada feio se não foi I'm sorry ofereceu-me mais uma básica lá estava porque eu tinha pedido básicas também foi esta aqui é da Stradivars daquelas básicas só que esta aqui tem uma golinha mais uma golinha comprida cá está vocês olhem só o meu iMac e a minha secretária nova adoro vocês olhem-me sobre isto não se esqueçam de me seguir ok vou Tony Figueiredo a secretária pessoal foi do foi da Maxmat foi 50 euros uma coisa assim tem essas prateleiras depois vem a secretária aqui e em baixo tem mais duas prateleiras que vocês podem colocar armações e tralhas basicamente comprei também já agora esse cheirinho ele é de algodão gente e se cheira muito bem isso é muito top se vocês encontrarem que agarrem porque ele é muito cheiroso e já tenho outro aqui depois para usar também mas este aqui é de fritos vermelhos acho que um jarro até maiorzinho é da mesma marca La Casa dos Aromas e é isso pessoal foi estas minhas prendinhas este ano foi um ano em grande espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo espero que o vosso natal tenha sido igualmente bom que este ano tenha sido muito bom também para vocês e não se esqueçam de me seguir lá na página do instagram que é arroba vonifigueiredo subscrever aqui o canal deixar o vosso gosto e a gente vê-se no próximo vídeo beijinhos sejam felizes e tchau tchau muah tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri